Essa raça faz parte do meu álbum de família. E quem nasceu entre os anos 80 e 90 vai reconhecer logo de cara. Porque hoje vamos dar banho em Cocker Spaniel. Existe o inglês e o americano. Quando se fala nessa raça, se fala em orelhas. Que, aliás, é o que eu acho mais legal nessa raça. O tamanho das orelhas. Tem que tomar muito cuidado pra não entrar água aí. E tem que lavar muito bem porque elas têm uma oleosidade natural. Aliás, a pelagem do Cocker já é bem mais oleosa do que as outras. Por conta disso, a gente não costuma passar condicionador. A gente passa um living depois do banho. Essa raça é peluda. Tem que aparar o pelo das almofadinhas das patinhas. E limpar e cuidar muito bem das orelhas, pois elas ficam totalmente abafadas. Essa fofa aqui já é idosinha. Tem variação na cor, porém a cor branca não é permitida pra essa raça. Eles são bem medrosos quando ouvem barulhos muito altos. Extremamente apegado ao dono e ele é rancoroso quando você deixa ele sozinho em casa. Não vai querer nem olhar pra tua cara.